aí ó recebido nosso grande parceiro caçador fantasma sou um grande fã do trabalho dele siga o canal dele dicas de como ensinar cachorro de caçada dele e do pai dele que é que ele é meu velho tem 70 anos e a gente ainda caça aqui pai e filho aqui da paraíba borno camuflado que eu pedi a capa da pá da chibanca e o borno verde material bom de primeira qualidade todo no viés a parte das costas acolchoada para estar no ombro e vem na lateral se é boa tudo material primeira qualidade aí nossa grande amiga de caçador fantasma equipe aqui pai e filho paraíba recebendo com sucesso material vocês aí que se interessarem pode comprar sem medo garantido o produto primeira qualidade é excelente excelente chegou as encomendas aí o caçador fantasma mandou a primeira primeira de luxo material bom forte que é a primeira chegou